Lei 11.343 de 2006 Lei 11.343 de 2006 Lei de drogas Essa lei tem 70 e poucos artigos, é uma lei muito grande Mas os seus 27, 26 primeiros artigos só falam de política de drogas Então não tem crimes, não tem muita... Não acrescenta muita coisa na prática, porque é apenas política Então política não se aplica aqui na prática Olha só, essa lei logo no início, ela cria o CISNAD Que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas E também, a outra questão é a seguinte Essa lei é uma norma penal em branco Por que ela é em branco, gente? Porque ela precisa de uma outra norma para definir o que são drogas E aí vocês guardem, eu vou pedir para colocar aí na descrição do vídeo As substâncias consideradas drogas Está numa portaria da Anvisa número 344 de 98 Portaria da Anvisa 344 de 98 E aí a gente já parte direto para os crimes e para as penas da Lei 11.343 Que começa lá no artigo 27 Antes, eu queria só deixar uma colocação aqui para vocês Eu não sou especialista em crime de drogas Eu não atuo em crime de drogas Tráfico, nada disso, eu não atuo Eu já tive alguns processos mais relacionados a usuários Clientes meus que tiveram seus familiares, seus filhos envolvidos em alguma situação dessa Aí sim, aí eu defendo Aí eu tento resolver a questão, resolvemos Mas o tráfico em si, aquele que a gente vê em massa Eu não atuo, ok? Vamos lá O artigo 28 O artigo 28 Fala aí sobre o usuário Se você for ver aí, está lá Usuário que consome Que tem consigo Para consumo pessoal Ponto Ok Olha só Esse artigo 28 Já foi parar no STF Por quê? Porque na verdade O que se colocou aqui era o seguinte Que o crime do usuário tinha acabado Por quê, gente? Olha só a pena Olha só as penas Que podem sofrer o usuário de drogas Ele pode ser advertido Pode fazer prestação de serviços comunitários Ou comparecimento ao curso Ou seja, advertência Prestação de serviços comunitários Ou participar de curso Essas são as três punições que o usuário de drogas pode sofrer Olha só A pena máxima desses crimes É de cinco meses Só que se ele for reincidente Ele vai Pode chegar a dez meses Que é o dobro dessa pena Se ele for reincidente Ele pode ter a pena de dez meses Olha Entenderam isso Usuário Penas Advertência Prestação de serviços à comunidade Participação de curso Tempo da pena Cinco meses Se for reincidente Dez meses Aí as pessoas falam Ah, então vou fumar à vontade Vou cheirar à vontade Porque agora não é mais crime E aí foi essa discussão do STF O STF disse que é crime sim Inclusive, meu caro Se você for condenado No artigo 28 Vai aparecer na sua FAQ Na sua folha de antecedentes criminais Ficha de antecedentes criminais E vai te prejudicar no concurso público Ou no contrato Quando você for contratado Para alguma empresa Que precisa da sua FAQ Você vai ter esse apontamento De que você foi condenado No artigo 28 Da lei 11.343 de 2006 Então preste atenção O crime de usuário de drogas Ele não foi descriminalizado Ele foi descarcerizado Ou seja Não há mais prisão Eu te garanto Preso você não vai Mas Sua FAQ vai ficar suja E aí vai te prejudicar Num trabalho aqui fora Para iniciativa privada E também num concurso público Outras colocações aqui Na mesma pena Incorre quem cultiva Quem cultiva a droga Para consumo próprio E quem também Olha só Descumpre a admoestação verbal Porque a advertência Você vai chegar na audiência E o juiz vai falar Olha Pare de fumar Porque isso é um perigo Olha Isso prejudica a sua saúde O seu pulmão A sua cabeça Seus familiares ficam tristes Essa é a advertência Essa pena aqui também Ela Aqui também coloca No parágrafo segundo O seguinte Parágrafo segundo Do artigo 28 Para determinar O consumo pessoal O juiz atenderá Atentará Para a natureza E a quantidade Local e condições Em que se desenvolveu A ação Circunstâncias sociais E pessoais Bem como a conduta Em antecedente Aí entra aqui O direito penal Do autor Direito penal do inimigo Se for um favelado Ali Tiver com um pouquinho De drogas É traficante Se for um rapaz Bem vestido Tal É usuário Infelizmente tem isso Em Portugal Eles estabeleceram A quantidade mínima Que é 32 Gramas De drogas Se for pego Se for pego com essa quantidade Vai ser colocado Ali Como usuário Agora Teve casos De a gente acompanhar Da pessoa Ter sido pego Em casa Guardou em casa Quase um quilo De maconha E aí Ele sustentou De que ele usava Um pouquinho Para não ir na boca De fumo Sempre Coisa e tal E foi inocentado Foi inocentado Não Foi condenado No 28 E não no 33 Que é o tráfico Olha aí Cada particularidade Mas a gente sabe Que aqui Quanto mais pobre Mais preto É a realidade Gente Infelizmente Quanto mais pobre Mais preto Que você for Mais pena Você vai ter aqui Você nunca vai ser usuário Vai ser sempre Traficante Infelizmente A outra colocação É o seguinte Gente O STJ Cai de pau Em cima do traficante Libera o usuário O STF Já Tenta olhar De uma maneira Muito mais humanizada O traficante Também Atendendo todas Essas circunstâncias Observando Essa questão Do preto Pobre Sabe Tudo isso É de uma maneira Muito mais É mais trabalhada No STF O STJ Não Arma E drogas O STJ Cai de pau Em cima Condena De tudo quanto é jeito Às vezes o cara É pego Com dois sacolezinhos De maconha Tráfico A gente vê isso Demais Agora vamos lá A pena Desse artigo 28 Ela prescreve Em dois anos Ou seja Você foi pego E foi denunciado Por usuário Tem dois anos Prescreve Aquela ação penal Certo 31 Indispensável Licença Para produção Tudo mais Claro Você tem que ter licença Para fabricar Produzir drogas Ali Gente E olha só Gente Drogas Não é só cocaína E maconha Não Cachaça Remédios Psicotrópicos Também são drogas E precisam De autorização Plantações ilícitas Serão destruídas Imediatamente Pelo delegado E aí o delegado E aí o delegado Vai separar Apenas uma quantidade Para perícia No caso de queimada Ele tem que observar A legislação ambiental Gente O artigo 28 A competência É do GCRIM Juizado Especial Criminal A gente vai falar Um pouquinho dele Também E Eu já falei com vocês Que a condenação Do artigo 28 Vai aparecer Nos seus antecedentes Criminais Preste atenção Então por isso Que é importante Você contratar Um advogado Hoje minha língua Está aprendendo Olha só Contratar um advogado Para te defender Para tentar resolver Essa situação Da melhor maneira possível Para que isso não fique Lá registrado Na sua fac Por que? Porque como você vai ter O benefício Do Juizado Especial Criminal Você pode suspender A pena E tudo mais Suspensão condicional Do processo E tudo mais Certo? O artigo 33 Gente Ele fala do tráfico Aí aqui já não é Minha praia Totalmente Lá vocês vão Encontrar E aí é bom Que todo mundo lê E a gente vai conversando Aqui sobre essa Sobre essa lei 18 verbos Ou seja O cara quer pegar O criminoso Traficante De qualquer jeito E aí vocês lêem lá Todos os verbos Eu não vou ler aqui E a pena é super alta Gente É de 5 a 15 anos A reclusão De 5 a 15 anos Eu vou parar por aqui Tá? Depois a lei vai falando Um pouco sobre Outros crimes Sobre a associação Sobre financiamento Fala da redução Da pena de tráfico Fala da colaboração premiada O cara que colabora Pra identificar Encontrar drogas E tudo mais Ele tem a pena dele reduzida Pode ter reduzida É um terço A dois terços Até metade Pode até ser isento De pena Inclusive Procedimento criminal De drogas 30 para réu preso 90 para réu solto É prorrogado Uma só vez Aqui também tem uma questão Aqui da liberdade provisória O STF É cabível A liberdade provisória E por último A marcha da maconha Foi tão discutida No STF Pra você ver Que eu te falei Sobre o STF Tem uma posição mais Branda com relação Às drogas O que o STF falou Que a marcha da maconha Gente Hoje tá difícil Viu Que a marcha da maconha Ela é constitucional Talvez essa Essa língua presa Talvez seja A minha falta de intimidade Com essa lei Realmente eu não Atuo nessa área Não é Uma área que eu tenho Muita intimidade Muito gosto de atuar Até pelas circunstâncias Então Espero De alguma maneira Ter ajudado Ter apresentado Inicialmente A lei pra vocês Eu acho que O artigo 28 É o artigo Mais interessante Aqui pra gente Tá discutindo Principalmente Quem tá me ouvindo Espero de Sinceramente Ter colaborado Ter apresentado Um pouquinho Eu vou colocar Um resumo Dessa lei Aí na descrição Se vocês quiserem ver Dá uma lidia na lei Espero sinceramente Ter ajudado Um grande abraço E até Nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau